LALALALA, 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 LALALALA Nossa gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu comigo hoje Como vocês podem ver, já são 3 horas da manhã E eu tava na festa de Halloween aqui da cidade do X-NATAN Comenta aí nos comentários se vocês gostam de Halloween Se quando chega o Halloween vocês compram fantasia, se fantasiam Eu amo Halloween gente, é uma das muito, muito boas datas do ano E caramba, o Cold ele não corrige esse buraco Toda vez que eu chego aqui tem esse buraco Meu Deus, o Cold ele é muito atrapalhado né gente Mas tudo bem, comenta aí nos comentários se vocês gostam de Halloween Como eu tava dizendo, eu amo Halloween Mas já são 3 horas da manhã, eu tô com muito, muito medo Que tenha alguma coisa na minha casa né Porque lá na festa de Halloween tava cheio de monstros Tava cheio de gente brincando Então eu vou chegar aqui na minha casa Com bastante cuidado Escovar meus dentes e dormir um soninho Tá, tô chegando aqui na minha casa Deixa eu trancar aqui na chave Beleza Aqui tá tudo limpo E a minha casa de noite gente Me dá muito, muito medo Porque vocês podem ver Ela é muito escura velho Então me dá um cadinho de medo Tá, eu sei que por aqui embaixo tá tudo bem Então eu vou chegar lá em cima agora E eu preciso dormir Porque noite passada eu dormi muito, muito pouco Então eu tô morrendo de sono É, aqui tá tudo limpo também Não tem nenhum fantasma aí não né Se tiver algum fantasma Por favor, responda É, mas eu sei que isso não existe gente Eu sei que isso não existe tá É, aqui É, aqui também não tem Vocês escutaram esse barulho que eu escutei Nossa gente Se isso aqui não tivesse sido gravado Vocês não Vocês escutaram este barulho Eu tô morrendo de medo Não, não Eu vou precisar ligar pra algum amigo meu Pra dormir comigo mano Porque eu tô com muito medo velho Tá, mas eu deixei de ser bobinho Vamos dormir logo Vamos dormir Vamos escovar os dentes É isso aí É, é Vamos lá Vamos lá Vamos aqui ó Eu tô deletando aqui na caminha Ah, que soninho gostoso Ah, o que? Oh, oh Eu tô escutando É, Ericazinha? Me responde uma coisa Ah, ah Você que precisa me responder uma coisa O que que você tá fazendo na minha casa Três horas de amanhã? É, então Eu tava aqui desde mais cedo, né Mas tu comeu meu hambúrguer Não me devolveu Eu comi o teu hambúrguer? E não foram Foram trezentos Trezentos? Como que eu ia comer trezentos? Não, não Ericazinha Por favor Por favor Me acompanhe Me acompanhe Ó Eu não vou nem chegar lá na porta Vamos aqui mesmo Você pode pular aqui a varanda Vai dormir Tá na hora de dormir Não é na hora de ficar brincando De comer hambúrguer Vai embora Tchau Te dá um hambúrguer Trezentos Trezentos Ericazinha Eu não fiz isso Eu não roubei hambúrguer Você tá ficando pirada da cabeça? Eu roubo assim, Natan E por que que eu ia roubar trezentos hambúrguers? E primeiro? E quer dizer E segundo? Teve festa de Halloween Eu sei que teve a festa lá no condomínio, né? Eu sei que teve isso Mas eu prometo que eu não roubei hambúrguer Nenhum Ei, ei, ei Não, não Não se brinca com isso Ericazinha Nem inventa Não se brinca com isso Então me dá meus hambúrguers Como é que eu vou te dar uma coisa que eu não roubei? Ué Não, não Ericazinha Vai embora Vai embora Vou dormir Tá bom Pode ficar aí Eu vou dormir um soninho Tchau Não, sai Essa cama é minha agora Sai Essa cama é sua ou o que? O que? Tá de palhaçada? Ericazinha Você não tem nem espada Você não tem Você tá de palhaçada É Eu falei um pouco cedo, né? Mas Ericazinha Então Para com isso Eu sei que isso é uma brincadeira de Halloween Para com isso Tá bom, então Ei, não Não, 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 não Não faz isso, não Não, não, não Nem inventa, não Não Eu vou dormir, Nathan Mas Ericazinha Você precisa entender Que eu não roubei nada Nathan Eu vou dormir Calma, calma Então faz o seguinte Eu já volto, eu já volto Beleza? Dois segundinhos Nossa senhora, gente Tem alguma coisa muito errada com a Ericazinha Primeiramente Essa roupa dela Tá me dando um pouco de medo Ela não tava com essa roupa hoje de noite Ela tava com a roupa de princesa E agora ela tá com essa roupa Com os olhos vermelhos, gente Será que aconteceu alguma coisa com ela? E segundamente Onde que eu vou arrumar um hambúrguer Três horas de amanhã? Não existe isso Então Eu preciso fazer alguma coisa O que que eu posso fazer? Eu nem sei Tá Tô voltando aqui Eu preciso expulsar ela, né, gente Eu vou ter que fazer isso É, então Então, Ericazinha Vamos fazer um combinado? É, você não faz nada com a minha casa Você Para com isso Ó, vamos fazer um combinado Me escuta Me escuta Me escuta, me escuta Me escuta Fazer um combinado É Você vai trocar essa roupa Que tá me dando um pouco de medo Beleza? Você vai pra sua casa dormir E amanhã eu te compro um hambúrguer Não Mas eu não fiz isso Eu prometo que eu não fiz isso Não, não, não Para, para, para Ericazinha Para com isso Você nunca fez isso na sua vida Para Você vai se arrepender disso pra sempre Eu vou acender? Ericazinha Por favor Para de fazer isso Calma Tem alguma coisa muito errada com seus olhos Você já se olhou no espelho? Eu posso tentar te ajudar Mas eu tô normal Não, não Você não tá normal Você Você tá me dando um medo Mas vamos fazer o combinado então Eu vou dormir E até amanhã Beleza? Tchau Dormindo aqui Ai, 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 ai Para, para, parou Parou, para, para Cara, primeiramente Como é que eu ia comer 300 hambúrgueres sozinhos? Ei, não mexe na minha coisa Eu sei que teve a festa Mas eu não mexi no seu hambúrguer Primeiramente Me fala Me fala onde estava Me fala onde estava esse hambúrguer Me fala Na geladeira Na sua geladeira Para Meu Deus do céu Eu só vou parar Colocar a bacana Não, não, não Tá, tá Então vamos fazer o seguinte Vamos aqui no computador Ver se tem alguma loja aberta Para a gente comprar esse bendito hambúrguer Para eu poder dormir Tá, é Vamos aqui ver Aqui no computador Ahn, tá Lojas que vendem hambúrguer de madrugada É Zero resultados É Éricazinha? Você acabou que me disse Você está vendo aqui, ó Não tem Nenhuma loja aberta agora Então você, por favor Volte para a sua casa Volte para a sua casa Até porque eu estou comendo hambúrguer, Natal Eu já falei que eu não comi hambúrguer nenhum Ô, Natal Vai lá Vai lá Eu acho que eu deixei o hambúrguer da última vez Que eu vim aqui lá na geladeira Vai lá ver Tá, tá Então se eu pegar o hambúrguer para você Você vai ficar feliz E vai voltar para a sua casa? Vou Tá, tá Já volto, já volto Nossa Ainda bem, gente Ainda bem que eu encontrei uma solução Porque Isso não faz sentido algum, gente Isso não faz sentido algum Por que eu ia roubar 300 hambúrguer da menina A menina está pirada a cabeça E eu estou com muito medo, gente Aquelas coisas nos olhos delas são muito, muito estranhos Então Vamos ver aqui se tem alguma coisa na geladeira Tomara que tenha, né, velho Ah, não Não tem nada na geladeira, velho Já acabou toda a minha comida E eu sabia que não ia ter Ela não fez isso, não, né, gente? Erikazinha, sua do Erikazinha Para com isso Alguém se proteja Erikazinha Para, para Você está pirada na cabeça Não, não Não, não, não Você vai me matar, sua maluca Para com isso Ai, gente Não Não, tem alguma coisa muito errada com ela, gente Tem alguma coisa Muito Eu já prometo para você Para de fazer isso Meu Jesus do céu Você está destruindo a minha casa Eu vou chorar Para com isso, por favor Para, para, para Calma, calma Calma, calma Ó, vem cá Vem cá, vem cá Me segue, me segue Me segue Eu vou te dar teu hambúrguer Eu vou, eu vou, eu vou Ai, ai, para, para Eu vou arrumar algum hambúrguer Para, para você Vem, vem Vem aqui Me segue, me segue Me segue, vem Vem, vem Me segue Me segue Vem, vem Vem, vem Me segue Ó, eu vou pegar aqui o hambúrguer Da casa do Cody, tá Então vamos lá Tomara que a porta esteja aberta Ó, tá aberta Vem, vem Vem, aqui Aqui, aqui Aqui vai ter hambúrguer Ah, não O Cody também não tem nada na geladeira Não, não Não faz isso Não se atreva Cody Acorda Por favor, me ajuda Cody Ele também não tá aqui Ah, não, 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 não Corre Salve-se quem puder Ericazinha Por favor Vai tomar seus remédios Você tá pirando da cabeça Por favor Ah, não faz nada comigo Não faz nada comigo Não, não faz nada comigo Por favor, por favor Por favor Não faz nada comigo, não Ai, ai, ela não para De correr atrás de mim, gente Ai, 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 ai Para, para, para Não tá com esse espada Nas minhas costas Não, não Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu vou procurar esse hambúrguer Ai, ai, ai Para, para, para Para, para